Oi meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje eu vou... Vai ser eu na cozinha, né? Fala na cozinha, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês como preparar o frango pra fazer frito. Eu fiz hoje, eu cozinhei e eu peguei um frango e eu dividi em duas partes. Uma parte para fazer ao molho e outra parte para fazer frito ou assado. E aí eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra preparar pra fritar. E mais fácil, eu vou mostrar aqui como eu dividi meu frango pra vocês. Aqui eu cortei e dividi pra fritar. Deixa eu virar um pouquinho. Aí pra fritar, eu separo as coxas, eu abro ela e tiro, deixo o osso meio exposto, porque assim fica mais fácil pra fritar. Aqui tá as partes da carne, né? Da coxa. E eu separo a sobrecoxa também, que são as partes mais gordas do frango. É mais, que tem mais carne, né? Não mais gorda, mas que tem mais carne, ó. Aqui é a sobrecoxa também. Quando o frango é grande, ele tem a sobrecoxa bem grande e as coxas bem grandes. Então a gente divide ao meio, praticamente. Separa o osso com um pouco de carne, que é pra fritar com mais facilidade ou assar. E aqui tá a sobrecoxa. E assim eu faço os bifezinhos de peito. Ó, mas eu não vou preparar agora os bifes de peito. Aí eu vou dividir, aqui vai ser dividido o peito separado das coxas e sobrecoxas, porque eu frito separadamente. O peito, às vezes eu faço ao molho também, mas bife, bife de peito ao molho. E a sobrecoxa também dá pra fazer, mas eu gosto mais ela frita, é bem mais saborosa. Aí agora eu vou preparar aqui, eu vou colocar de volta aqui, que eu só queria mostrar pra vocês. Aqui são as partes de fritar, eu vou mostrar aqui pra vocês as partes que eu separei pra cozinhar. Deixa eu descer aqui. As partes que eu separei pra cozinhar, tem os pés da galinha. Tem gente que nem come mais pés, tem muita colágeno. A parte do peito que fica colada no osso, eu deixo pra cozinhar. A gente deixa com um pouquinho de carne, pra não ficar só osso, né? Aí aqui eu tenho as partes. É que eu escaldo, né? Pra tirar aquele cheirinho de frango, né? Assim, um cheirinho estranho, assim. A gente escalda pra tirar aquela... O povo chama misc, né? Eu coloco o vinagre e deixo na água quente. Aí aqui é só escaldar, escorrer e temperar, né? E isso aí eu vou fazer já aqui. Mas eu vou passar uma água aqui no prato, onde eu vou fazer o tempero pra fritar. Então aí nesse prato eu vou preparar o tempero, né? Do frango, que eu vou deixar na geladeira pra gente ir fritando. Quanto mais o tempo passa, mais saboroso fica. Então eu pego um caldo de frango e eu vou colocar dois caldos de frango aqui. Como isso aqui é difícil de dissolver, assim, na água fria ou no frio, o que é que eu faço? Eu coloco dois caldos na vasilha. Seca, sem nada, né? Aí eu pego o óleo... Eu pego o óleo e coloco aqui nos caldos, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu colocar o óleo aqui nos caldos, ó. Em cima deles, pra eles ficarem por cima e por baixo. Aí, deixa eu ver se eu consigo virar o celular assim. Olha aqui. Coloquei o óleo. Aí eu vou pegar um garfo. Aqui. Deixa eu ver se dá pra ver. Assim. Vou pegar um garfo. Aí eu vou amassar eles, ó. Esse caldo vai ficar líquido. É a forma mais fácil de se temperar o frango pra assar ou fritar. Aí você vai amassando. É o segredinho, né? Isso aqui. Aí aqui. Tá amassado? Aí você vai pegar o óleo, puxar. E ele vai começar a dissolver no óleo, ó. Esse caldo vai começar a ficar no estado líquido. Que é o que eu quero, né? Pra poder espalhar em todo o frango. Do jeito que tá aqui a gente pode espalhar, mas fica os pedaços. Aqueles farelinhos inteiros. Então, quanto mais dissolver. Aí eu coloco mais um pouquinho de óleo em cima. E aí eu continuo. Cadê? Aí eu tava amassando. Aí eu continuo fazendo o meu processo de dissolver o quinoa. E aqui, dissolvendo todo esse quinoa. Ó. Ele vai ficar um caldinho mesmo. Ficam uns pedacinhos bem pequenos, mas não é igual se você pegar esfarelado inteiro em cima do frango lá. Ele não vai dissolver. Então aqui, o jeito que fica aqui, sem água, só óleo e caldo na vasilha seca. Aí você vai amassar com um garfo até ficar do jeito que você quer. Vou mostrar pra vocês como ficou. Tá aí, ó. Meu caldo. Deixa eu ver. Ah, dá pra ver. Aqui, meu caldo. Do jeito que eu quero. Ó. Aí aqui, ele tá assim, né? Aí eu tenho aqui na geladeira já o tempero batido que eu já fiz antes. Eu fiz o tempero batido pra ficar mais fácil pra mim na cozinha. Como eu tenho criança e é uma correria, eu tô aproveitando que a Arthur tá dormindo. Além de eu gravar esse vídeo, eu tô cozinhando. Então, eu vou. Tô trabalhando pro meu canal e tô trabalhando em casa. Entendeu? É a maneira mais fácil de você auxiliar, conseguir fazer tudo, né? O que você quer. Tudo não, quase tudo. Porque isso é só uma parte do meu dia. Deixa eu pegar o tempero. Então, gente. Aqui, eu aproveito as vasilhas do toddy de plástico. Que é muito bom pra guardar coisas na geladeira. Tanto esses pequenos, né? Que eu sempre compro, né? Os toddy das crianças. Como os grandes, a gente guarda e utiliza pra guardar tempero batido. Você pode colocar até suco, porque ele não fica com sabor da comida. Então, aqui eu tenho um tempero. Eu vou mostrar pra vocês como fica. Aqui eu bato alho, cebola, pimentão, temperos verdes, né? Como coentro, essas coisas. Aqui tá o tempero batido. Ó. Meu tempero. A gente bate pra ele ficar com os pedacinhos maiores. Não precisa bater pra ficar bem pequenininho, não. Aí, aqui eu coloco um pouquinho só. Porque é pra deixar o gostinho no frango. Aí, eu vou colocar aqui. Pera aí. Aí, aqui a gente vai colocar aqui, ó. Cominho a gosto, né? Se você gosta. Porque nem precisa. Se você gosta, cominho a gosto. Vou pimenta do reino. Mas aqui gosta de fazer o tempero balando. Ele mistura tudo. Mas eu gosto de ser barato. É colorau, né? É o corante. O urupum, tanto faz. É colorau. Do seu gosto também. A gosto, né? E eu também coloco o orégano. Pra ficar aquele gostinho gostoso mesmo. Olha. E quando eu frito o frango, eu quero achar que eu tô comendo um salgado. Então, eu coloco bastante orégano. Eu gosto. E, como o quinoa, ele é salgado. Ele é sal, né? Ele é um tempero que já tem sal. Então, não precisa colocar sal. Pra não salgar o seu frango. Aí, aqui nessa misturinha. Na minha mistureba, né? Aqui tá a minha mistureba. De temperos. Aqui. Aí, eu vou pegar o frango. Vou ter que descer aqui pra vocês verem direitinho. Deixa eu ver. É o que, Gui. Eu tô ocupada. Tá aqui o tempero. Deixa eu pegar o frango. Esse frango, eu deixo ele no vinagre. Pra não ficar com nenhum cheirinho, né? Ou nenhuma mistura. Aí, eu vou pegar ele. Eu vou colocar aqui. Tanto as coxas sobre coxa, como o peito. Tudo nesse temperinho. Porque pra fritar ou pra qualquer coisa, você não precisa pôr muito tempero. Então, esse tempero que eu fiz é o suficiente pra tudo isso. Aí, é a gosto também. Você que sabe o tanto que você gosta. E o sal. Esse sal do quinoa, do caldo. Ele vai... Pera aí, naquele pra mim, filha. Ele vai entrar no frango. Porque ele não vai ser... Esse frango eu não vou usar agora. Esse tempero que eu fiz aqui. É um tempero que vai ficar marinando na geladeira. Quanto mais tempo passar, mais gostoso vai ficar. E a gente vai na mão na massa mesmo. Na mão no frango. Eu lavei bem as mãos antes. E a gente vai mexer bem esse frango aqui. Se você quiser deixar tudo junto, pode deixar. Se quiser separar por partes, separa. E eu só vou separar porque eu tenho que colocar... Eu tô sem uma vasilha grande com tampa. Eu vi as minhas vasilhas grandes com tampa. Já estouraram tudo. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou... É... Separar em vasilhas pequenas, né? Porque eu tenho vasilhas pequenas com tampa. Então, gente, ele fica assim, temperado. Aquele frango temperado, você compra lá já temperado no supermercado, né? Aqui em casa, eu mesmo faço. Eu já deixo limpinho, limpo do jeito que eu quero. E deixo temperado na geladeira, tá bom? E aqui tá pronto o meu frango temperado. E eu vou enviar esse vídeo. Vou subir esse vídeo. Em seguida, eu vou subir o vídeo. Eu vou ter que lavar as mãos. Eu vou subir o vídeo com... Eu temperando o outro. Como eu vou fazer o tempero do frango que eu preparei. Da parte do frango que eu preparei pra cozinhar, né? Então, peraí. Vou lavar lá. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Voltei. Então, tá aqui, ó. O frango. Eu vou separar peito. Todas essas partes são peito. Ô, Gabriel, não deixa ele gritar, não, pra não acordar, tu. E eu vou separar coxa e sobrecoxa. Em vasilhas diferentes. O peito não tem pele. E a coxa e sobrecoxa, eu deixo sempre com as pelezinhas. Porque a pele tem colágeno e eu não tiro. Antes eu jogava fora, agora eu não tiro mais. Mesmo que tenha gordura. Mas é gordura de animal. Então, coxa e sobrecoxa na vasilha. Peito em outra vasilha. Tá bom? Aqui. Esse temperinho que fica aqui, eu coloco uma aguinha e jogo no outro que eu vou cozinhar. Então, não preciso tá pegando, não. Então, tá aqui. Aí é só pôr a tampa, ó. Duas poções. Dois almoços. E ainda sobra pra janta. Em casa. Porque eu, Mesaque e as crianças, né? E eu vou colocar a tampa. Tem que lavar a mão de novo. Ela também tem feito logo isso. É daí, amiga. Ah! É só colocar a tampa, ó. E geladeira. E pronto. Deixa eu achar a tampa desse daqui. Ai, Jesus. Agora onde eu joguei, ó. Não sei. Achei já. Tá bom. Então, o vídeo de agora é esse. Porque eu vou postar o outro também. Que é pra mim ter conteúdo aqui pra vocês. Espero que vocês gostem. Deixa seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.